E aí eu achei um vídeo que era, não sabe bolar? Eu disse, é pra mim, ele ficava falando comigo. Não sabe bolar? Fume numa maçã. Eu disse, onde é que eu vou arrumar uma maçã? Onde é que eu vou arrumar uma maçã de uma hora da manhã em Florianópolis? Liguei pro serviço de quarto, eu disse, moça... Eu disse, moça, por um acaso, a senhora teria uma maçã? Ela disse, não, temos maçã, a gente tem laranja. Eu disse, aguardo um momento. Coloquei no Google, maconha e laranja. Aí deu, maconha cura gripe? Eu disse, não é isso, Google! Você tá entendendo errado! E aí eu perdi os meus dois papéis de cedo. E aí disse, carai, fodeu, o que é que eu vou fazer? Eu disse, não, não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu vou atrás, eu vou comprar mais pacote de cedo. E aí eu compro outro pacote, é mais cinquenta chances. Eu não vou deixar a vida me dar esse game over. Eu vou atrás do meu continue. É isso. Desci, fui na recepção do hotel. Eu disse, onde é que tem um posto de gasolina aqui perto? Ela disse, tá lá. Fui andando. Entrei no posto de gasolina. Aí cheguei no caixa, olhei pra mulher e falei, boa noite. Eu disse, boa noite. Querida, você por acaso teria uma maçã? E aí ela disse... Ela disse, não tem maçã. A gente tem suco de maçã. Eu disse, suco, eu acho que não serve. Não vou nem procurar no Google. Ela disse, não, é em caixa. Eu disse, não é esse o problema. Não é esse. Ela fez, não tem, não tem, não tem maçã. Eu disse, então me dê um pacote de cedo. Eu só imagino essa mulher chegando em casa. Contando pra alguém. Eu disse, não. Rapaz, tu não sabe o que aconteceu hoje no meu trabalho. Entrou um menino de madrugada. E parecia ser um menino bom. Pediu lá, pediu uma maçã. Eu não tinha. Ele decidiu, foda-se, vou fumar maconha então. Ele tem posto, é saudável. Até liguei pro dono do posto e disse, vamos fazer uma parceria com a Hortifruti? Que a gente vai diminuir o índice de drogas na região. Que a gente vai diminuir o índice de drogas na região. Que a gente vai diminuir o índice de drogas na região. Que a gente vai diminuir o índice de drogas na região. Que a gente vai diminuir o índice de drogas na região. Que a gente vai diminuir o índice de drogas na região. Que a gente vai diminuir o índice de drogas na região. Que a gente vai diminuir o índice de drogas na região. Tchau.